Mega Sena, concurso 2599. Prêmio estimado para o próximo concurso R$ 3.000.000. O sorteio será realizado no dia 7 de junho de 2023. Na quarta-feira, os números da sorte revelados do concurso 2598 foram 07, 14, 24, 53, 58, 60. Com esse resultado, uma aposta simples, na cidade de Rio Grande da Serra, em São Paulo. Acertou sozinho na Mega Sena. Essa aposta foi feita na Unidade Lotérica, Rio Grande. Imagina a sensação de pegar os seis números, em uma cartela de 60 dezenas. Você já teve a sensação de se sentar e começar a imaginar? Se fosse você, acertando as seis dezenas. Imagina que sensação fantástica, de receber R$ 66.093.916,13. Parabéns, ao ganhador. Ou ganhadora, Deus abençoe. No resultado, teve duas dezenas ímpares. Quatro dezenas pares. 81 apostas vencedores, marcaram cinco pontos, cada, uma vai levar R$ 72.766,96. Já na quadra teve 7.347 vencedores, cada um vai levar R$ 1.146,07. Pessoal, vamos dar início, mas antes peço a sua colaboração para deixar o seu like. Para o fortalecimento do canal. Inscreva-se, e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Compartilhem esse vídeo com o próximo. Gratidão. No vídeo postado anterior do concurso 2598, foi falado sobre essas duas, dezenas, nas dezenas de início 14, e a dezena 34. Que poderia repetir uma delas, realmente, repetiu a dezena 14. Teve bastante comentários que essa dezena, iria repetir. Ainda nesses dezenas de início, veio duas dezenas 14. 24. Ou seja, pegamos duas dezenas. Na soma da data do sorteio, as dezenas ficaram por aproximação. Menos 2, menos 2, menos 2, e menos 1. Tabela das dezenas mais atrasadas. Somente duas dezenas 24. 60. Técnica X. Pegamos duas dezenas 24. Nesse palpite, na letra C, acertamos a dezena 24, os demais por aproximação, passando muito perto de uma quadra. Agora, para esse concurso 2.599. 3 milhões de reais. Atenção com essas dezenas de início. Possível começar. 01. 07. 17. 22. 36. 38. Na segunda linha. 10. 13. 20. 25. 39. 41. Talvez seja interessante você colocar de duas, dezenas. Ou três dezenas fixa. Soma da data do sorteio. 7 de junho de 2023, igual 20. 7 mais 20, mais 23, igual 50. 7 mais 6, igual 13. 7 menos 6, igual 01. Na outra soma. 50 menos 13, igual 37. 20 mais 13, igual 33. 50 menos 20, igual 30. 20 menos 1, igual 19. As dezenas encontradas foram 13, 50, 20, 0, 1, 37, 33, 30, 19. Tabela atualizada das 15 dezenas mais atrasadas. Possível, vir de duas. Ou mais, dezenas. Fica essa observação. Técnica X. Pegamos os finais de cada concurso 99. Selecionamos um conjunto de 20 dezenas, que considero mais forte. Deixe aqui nos comentários, seu palpite intuitivo, suas dezenas fortes. Elaborei três palpites simples. Na letra A, 02, 11, 20, 38, 42, 47. Letra B, 01, 13, 20, 33, 37, 50. Letra C, 02, 05, 09, 28, 35, 42. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar, seu like. Compartilhem esse vídeo, Deus abençoe. São essas as dicas. Até mais, e boa sorte. E boa sorte.